Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui Estou aqui Fazendo um vlog na nossa igreja No ação de conto com Jesus E vamos lá Mostrar Mais um vídeo E vamos começar Vamos chegar de enrolação E bora pro vídeo Vamos voar Unipopos, meus unicórnios Roxinhos, vem aqui Tá aberto, só aberto Não tem ninguém Tipo Oi gente, sou eu do Ministério de Dança E estou gravando aqui pra elas, tá? Eu sou Lucas, não pode entrar aqui Lucas Lindas, maravilhosas Aqui tem as coisas do teatro Tem as nossas caixas Milena Juliana Darlene E Lívia Aí aqui Tem os panos, as fitas É os leques É os leques Esse aqui é o leque Esse é o leque de fogo E esse é o flag Agora tá cheio Vamos pra mostrar Aqui tem umas gavetes Só que a gente sabe o que que tem, né? Olha, tem mais coisas Tem essas coisas aqui de caixa Que a gente coloca nos aqui Aí, aqui Aqui tem a Yasmin Aqui tem a Tayara Aqui a Luísa A Luísa A Luísa Aí é aqui Lorena Tem a Lulê Lorena E sou eu Essa aqui Agora vamos pra lá Vem, gente Segura aqui pra mim Não, precisa não Vamos, tá? Não, deixa Pessoal Aqui tem o bambolê Eu sei E as coisas Vamos pra lá É, gente Vamos andar, né? Ô, senhor Não corre Toma uma olhada Não corre Toma uma olhada Ali é o banheiro das meninas Ali é o banheiro das meninas Ali tem o banheiro das meninas Aqui é o quartinho da cantora Agora não dá mais pra mostrar lá Já fecharam tudo Melody, vamos Para com isso Tem a escolinha Tá fechada Tá fechada Tá fechada Ô, gente Me deixaram pra trás Ué, você não vem? Eu tava falando com a minha vô É que Só que vocês vão deixar É Opa É pro YouTube Opa É pro YouTube Aí tem a Proutrona É Proutrona do pastor Ali tem a Cachissão Bateria Vamos ver aqui, ó Você pode, Lucas? Eu posso Tá bom Então vai Gente Peraí Filmando Esse é o Lucas O nosso amigo E meu primo Que que ela deixou o telefone aqui Daqui a pouco ela Eu vou Não falar nada Nada Tá Vamos só Aqui tem os bancos Minha mochila Peraí Vem, Lucas Aqui, Milena Deixa ele em cima do banco Por favor Por que tem aqui dentro? Não sei, ela tá acabando Tá acabando Calma, calma Calma, calma Tudo de novo Aí vai Bão Sai daí Lu, não dá sinal Com licença Tá gravando Né? Acabou É O que que é isso? Acabou Eu sei Então Acabou Vamos Ali tem Não tá mais gravando Já parou de gravar Tá sim Tá? Tá Não tá não Tá sim Bom, calma Ali tem O DJ A casinha do DJ E acabou Ele tá fechado Boa noite Boa noite O que que começa? Na verdade Nem eu tô com o blog Por causa que A gente vai ficar por aqui Sabendo da câmera Por causa que A gente vai colocar no YouTube Inditar o vídeo E eu vou Vou mostrar Minha noite inteira Até o amanhecer Então Aqui já Tchau Bye 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 bye